Via Animale Clínica Veterinária e Pet Shop Um complexo com tudo o que seu bichinho necessita Completa linha pet com banho e tosa Atendimento clínicos 24 horas com profissionais qualificados e treinados Laboratórios de última geração com ultrassom e raio-x imediato Internação e o maior centro cirúrgico da região com equipamentos sofisticados Via Animale, mais que um pet shop, o bem-estar do seu bichinho 30-50-40-50 E aí